Fala galera do youtube, beleza? Aqui é o Matheus trazendo mais um aviso para o canal Esse aviso é sobre canal secundário, dá pra perceber pelo nome do vídeo e pela thumbnail do vídeo Vou deixar o link do canal aí embaixo e pra quem gosta de música esse canal vai focar nesse estilo musical Que eu também gosto de música, então vai ser de música porque vai ser Se você gostar dê aquele like, dê aquela compartilhada pros seus amigos e se você puder se inscreve Então esse aviso vai ser super rápido porque é só um aviso, então é isso Até o próximo aviso ou até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!